X de Vivi Araújo pede 500 mil em disputa por apartamento. Amorando com o ator Cainan Ferraz, Viviane Araújo está tendo problemas com o ex-noivo, Radamés Martins, cuja relação teria terminado pelo telefone. É que após o rompimento, os dois passaram a disputar o apartamento no qual o artista mora atualmente, localizado no recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, desta quarta-feira, 13 que, o jogador de futebol está exigindo R$ 500 mil da atriz e quer que ela pague seu aluguel em Varginha, cidade mineira onde ele vive no momento e atua em um time local. No ato da compra, Viviane colocou o apartamento no nome do pai de Radamés pois na época estava com restrições em seu nome. Agora, o atleta afirma ter direito à quantia devido ao imóvel que dividiam e para que ela possa continuar morando no estabelecimento, ele pede parte do valor da cobertura. Ainda de acordo com a publicação, o jogador trocou o celular e se comunica com a ex apenas através da assessoria dela. Ele está aprontando com ela. É uma ingratidão, porque ela sempre ajudou, inclusive, a família Adele, disse uma amiga. Vivendo romance com Kainan Ferraz, a rainha de bateria do Salgueiro usou o seu perfil do Instagram para negar que estivesse dividindo o mesmo teto com o ator, mas confirmou o novo relacionamento. A respeito da matéria divulgada na data de 11 de dezembro, de 2017, pelo programa Fofocalizando, no qual afirmava que a atriz Viviane Araújo convidou seu novo namorado para morar com ela, não procede. A informação é falsa. Eles ainda estão se conhecendo. Kainan Ferraz continua morando e trabalhando em SP Viviane Araújo no RJ, afirmou. Mas ao Porepeopoli, uma fonte confirmou que os dois foram vistos aos beijos durante um ensaio da escola tijucana e que eles se hospedem em sua casa durante vinda à Cidade Maravilhosa.